A bandeira bateu forte o coração Encontrei nesta família uma sincera devoção Pegou na minha bandeira com seu forte coração Mostrando a sua fé e também sua devoção A bandeira dos três reis Neste momento de devoção Encontrou a moradia Deu grande paibaxão A bandeira dos três reis Nesta hora abençoada Quando pegou nossa guia Colocou a sua máscara Colocou a sua máscara Nesta hora de louvor Mostrando que é um guarda Sou querido o andor Também é um guarda da bandeira Nesta hora abençoada Também tem sua fé E também veste uma farda Se eu fosse um homem rico Te dava uma coroa de brilhantes Mas como nasci muito pobre Por um não tenho não Eu te dou um forte abraço E um aperto de mão Peço para sua senhora Nesta hora de alegria Que abençoa Que abençoem sua morada E também sua família Veja só que coisa linda Peço a proteção do céu Peço a proteção divina Do arcanjo Gabriel Peço para nossa senhora Que te cubras com seu véu Meu amigo pai baixão O que você tem é um dom De falar as profecias Deus te derramou benção Dentro de sua morada Vai cantar meu capitão